Chegou, chegou mais um vídeo do nosso canal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Universo Mágico da Numismática no canal O Elton Novos Colecionadores, do Noelton Henrique, é um prazer, uma satisfação ter todos vocês aqui Nós estamos aqui para fazer uma numismática incrível, diferenciada, especial para vocês Amigos, parentes, vizinhos, amantes desse hobby, venham conosco viajar dentro do Universo e fazer parte dessa família Inscrevendo o canal e ativando o sininho para receber todas as nossas notificações E vamos que vamos para cima Vamos iniciar o nosso estudo com a moeda de R$1,00 no ano de 2021 Que tem na sua principal característica a tiragem de 41.128.000 unidades Pegou uma moeda em circulação, recebeu uma moeda de troco, a receita você já sabe Estude a moeda lá do Universo e lá do Universo Reverso nós temos linha de fundo, número 1, disco real, no enxergo, data e a bandeira e as 5 estrelas Anel revestido de bronze, grafismo indígena, marajoara No seu lado oposto, nós temos a efígie como personagem principal e disco Brasil Vamos conhecer valores sugeridos para essa moeda O catálogo ele sugere para a moeda nota 10 em eixo de cunhagem Os seguintes valores, R$3,00 para flor de cunho e R$90,00 para cartela foro Agora nós vamos conhecer um detalhe especial e diferenciado para essa moeda Que faz com que ela tenha valores sugeridos de catálogo de R$90,00 Observem a palavra real bem alinhada Eu vou dar um giro na vertical, de cima para baixo, nesse giro Onde nós temos o seu lado oposto à esquerda Essa é a moeda com defeito reversa horizontal à esquerda E tem valores diferenciados Vamos conhecer o valor sugerido pelo catálogo O catálogo ele faz a seguinte sugestão de valor R$1,00 2021, reversa horizontal à esquerda Valor de R$90,00 Uau! Uau! Maravilha! É a numismática com seus temperos diferenciados Sempre atento aos fatores que agregam bons valores Às nossas moedas Como estado de conservação O erro de cunhagem E a tiragem baixa No caso dessa peça Nós temos reversa para cima Anverso à esquerda Anverso para cima Reverso à esquerda Moeda diferenciada E que já agrega bons valores Dentro da numismática Obrigado pelo carinho Pelo tempo dispensado Muita saúde, paz e esperança E não esqueça de inscrever no canal E ativar o sininho Para fazer parte dessa família Vamos que vamos Para cima Forte abraço Tchau 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 Tchau